Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu não vou aparecer no vídeo, apenas as minhas mãos, porque hoje eu vim mostrar pra vocês como eu faço minhas unhas em casa. Pra fazer as unhas em casa, demanda muita paciência, treino e persistência. No começo, quando você for fazer, não vai ficar muito bom, mas com o tempo, com a prática, você já vai virar uma experte em fazer suas unhas em casa. Fazer as unhas em casa tem um grande benefício, economia de dinheiro. Quase toda mulher, elas vão ao salão pra fazer as unhas toda semana. Se você for calcular isso por mês, você vai fazer uma ótima economia. Então vamos conferir os detalhes, as dicas e os truques de como fazer a unha em casa e ficar bonito, como se tivesse o efeito de salão. Inicialmente eu vou mostrar os instrumentos que eu utilizo pra fazer as unhas. Eu utilizo um recipiente com água morna, de preferência morna, pra ajudar a facilitar o processo. Eu utilizo também uma lixa, essa aqui ela é muito boa, ela é muito forte e tem os dois lados, um lado que é mais forte e um lado da lixa que é mais suave. Eu também utilizo esse tipo de escovinha aqui, na hora que eu estou empurrando as cutículas. Eu dou uma limpada assim nas unhas, acho que facilita também. Utilizo esse tipo de cortador de unhas, o que eu uso é o da Mundial e eu gosto muito. Esse tipo de objeto aqui com duas pontas, que é fundamental na hora de fazer as unhas. Um alicate pra tirar as cutículas. Mesmo se você não tem o ato de tirar as cutículas, o alicate é fundamental pra você tirar aquelas pelinhas que estão pra cima, que não ficam tão bonitas, só pra você fazer o acabamento. Esse alicate que eu utilizo, ele tem esse detalhe aqui, ó, como vocês podem perceber, que é um alicate profissional. Aí todos os profissionais da linha da Mundial têm esse detalhe. Um palitinho de madeira ou de metal, pra você limpar o excesso de esmalte. Uma base, a que eu uso é essa da Sally Hansen, de Amont Stray. Esse produtinho aqui pra mim é mágico e me ajuda muito na hora de fazer as unhas, que é o da Sally Hansen Instant Cuticle Remover. Ele promete dissolver as cutículas em 15 segundos e eu acho que ele facilita demais o trabalho. Acetona ou removedor de esmaltes. O esmalte de sua preferência. E um top coat. O top coat, ele é opcional. Eu gosto de aplicá-lo pra conferir um brilho maior ao esmalte. Algodão e um pedacinho de papel. No caso, eu peguei aqui um guardanapo. Antes, eu limpava o excesso do esmalte nas minhas próprias mãos. E na hora que eu ia tirar, manchava. Mesmo tirando com acetona, tudo manchava. Então, eu agora estou usando um pedaço de papel e eu acho que tá ficando bem melhor. Então, vamos conferir o processo. Antes de tudo, eu verifico se as minhas unhas estão muito grandes. Eu gosto das minhas unhas mais curtas. Aí, quando eu vejo que ela tá muito grande, eu utilizo esse cortador de unha, como eu disse pra vocês. Como elas não estão muito grandes, eu só vou lixar todas pra que elas fiquem do mesmo tamanho. Eu lixo os cantinhos aqui da unha pra não machucar, pra não ficar aquele espetando o dedo. Então, eu deixo os cantinhos mais arredondados. E a forma de lixar a unha é de sua preferência. Você pode lixar de forma mais arredondada, mais quadrada. O estilo que eu gosto e que fica ótimo e prático é ela mais quadradinha e as pontinhas mais arredondadas pra não machucar os dedos. Então, é só dessa forma. Eu sempre lixo aqui o cantinho da unha. E a base da unha aqui mesmo. Quando eu quero diminuir um pouquinho, é só fazer um pouco mais de força e sempre tenha cuidado pra lixa ficar reta, pra que não fique torta. Prontinho. As unhas já estão lixadas. E agora, o próximo procedimento, eu pego o produto, aquele Instante Cuticle Remover, da Sally Hansen, e aplico sobre toda a cutícula da mão. Então, eu aplico assim na cutícula, de uma mão primeiro. E eu deixo um pouquinho de molho, essa mão que eu apliquei o produto, deixo um pouquinho de molho aqui nessa água morna. Eu deixo assim uns dois minutos, eu já acho que é o suficiente. Esse produtinho aqui da Sally Hansen, você também não precisa de colocar, de usar essa água igual eu tô utilizando. Só que eu acho que é muito mais rápido, eu acho que amolece muito mais e fica bem melhor pra fazer as olhas. Depois desse tempo, eu tiro as mãos da vasilinha, do recipiente, mas eu ainda vou utilizar esse recipiente. Você não joga fora a água. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou utilizar aquele instrumento de duas pontas e eu vou empurrar a cutícula do dedo, pra ela despregar. Mesmo se você não tira a sua cutícula, esse passo também é importante pra sua unha ficar limpinha. Eu uso essa parte aqui do instrumento e vou empurrando. Feito isso, depois de empurrar, eu utilizo essa outra parte. E aí, o que que eu faço? Eu vou tirar toda essa cutícula em excesso que tá. Vou tirando aqui do dedo. Então, eu só tiro o excesso, dou uma enxugada, empurro mais um pouquinho, pra verificar se tem mais algum resto de cutícula. Venho aqui por baixo, ó, e só tiro o excesso. Então, quem não tira a cutícula, quem não gosta, só esse passo aqui já é suficiente. E se tiver alguma pelinha solta, alguma pelinha que está te incomodando, aí quem não tira, só retira aqui por cima o que que é que tá em excesso pra você. Como eu tiro a cutícula, eu vou vir com alicate e eu começo sempre aqui nos cantinhos. E tenham muito cuidado pra não se cortarem. No começo, será um pouco difícil você conseguir tirar uma cutícula por inteira. Mas depois, com o tempo, você vai conseguir. E essa é a melhor forma de tirar. Porque se você ficar picando a cutícula toda, o resultado final não vai sair bonito. Então, sempre contorne todo o dedo, tirando a cutícula por inteiro. E depois de ter tirado todo esse contorno da cutícula, você só vem com alicate nas partes que você ainda acha que ainda tem um resquício. Só pra dar um arremate final. Como eu sou destra, eu sempre tive mais dificuldade de empurrar e tirar a cutícula com a mão esquerda. Mas isso tudo é de prática mesmo. Eu ainda não tenho toda a habilidade da mão direita, mas a gente vai melhorando com o tempo. Então, não desista. Nessa minha unha aqui, do dedo mindinho, da mão direita, eu me cortei, mas bem pouquinho. Isso, infelizmente, acontece. E quando isso acontece, eu gosto de aplicar um produto, como está pra vocês, para promover a cicatrização. Que é um pó adstringente utilizado no processo de manicure. Esse meu aqui é dessa marca, Lapsam Pó. E eu só aplico uma pequena quantidade desse pó. Eu pego com essa espátula aqui e em cima, onde eu me machuquei. Agora eu vou vir com a base. A mão esquerda, a base já está seca. Já está completamente seca. E agora eu vou aplicar a base na mão direita. Do mesmo forma que eu apliquei na mão esquerda. Sempre do meio da unha, para os cantos. Prontinho. Agora eu vou utilizar aquele pedaço de guardanapo, porque a gente vai começar a colorir as unhas. A parte mais legal. Eu escolhi um esmalte aqui, dessa marca. Eu acho que é uma marca, que chama Verniz Formosa. E ele tem uma cobertura muito boa. É um vermelho. Eu sou apaixonada por esmaltes vermelhos. E ele, com a primeira camada, ele já fica muito bom. Só que eu recomendo vocês aplicarem sempre duas camadas do esmalte, para que o acabamento fique perfeito. Então, na hora de aplicar o esmalte, também não tem muito segredo. Mas, pintar as unhas, principalmente com esmalte muito branco, pode ser um pouco complicado, porque eles tendem a manchar. Para que eles não manchem, e não aconteça nenhuma situação chata dessa, eu recomendo. A gente pega um tanto de esmalte. Não precisa ser muito, mas não pode, de jeito nenhum, ser pouco. Porque se for pouca quantidade, você já vai começar a manchar o esmalte. Então, pega uma quantidade aqui, razoável de esmalte, como da base. Comece a aplicar no centro da unha, assim como a base. E cobre toda a extensão da unha. Certifique-se bem que todos os cantinhos estão pintados. Depois que a gente passa a primeira camada de esmalte na unha, olha para vocês verem, tanto que esse esmalte é pigmentado, ele já fica bom. A gente vem com um palitinho de madeira ou de metal, da forma que você preferir. E a gente vai contornar aqui, rente da unha, nesse espaço aqui da unha, e a gente vai tirar todo o excesso de esmalte. Então, a gente começa desde aqui, e passa esse palitinho aqui por toda a extensão da unha. E aí, eu limpo o excesso do esmalte nesse guardanapo aqui, ó. Eu vou limpando e colocando o excesso do esmalte aqui. E aí, eu faço todo esse procedimento com todas as unhas. É muito importante a cada camada que você aplicar, você limpar esse excesso. Se você não fizer isso, no final vai ficar muito difícil para você limpar e fazer o acabamento final. A primeira camada de esmalte já está aplicada, agora eu só vou aplicar mais uma segunda camada, e o procedimento é o mesmo. Por isso, eu vou pular um pouquinho o vídeo para vocês até eu aplicar o top coat. Prontinho, duas camadas do esmalte já aplicado. Aqui eu coloquei todo o excesso do esmalte. Então, já pode jogar fora, sua mão não está suja, nada, uma beleza. E eu apliquei como top coat, da mesma maneira que eu apliquei o esmalte, com uma camada generosa, com movimentos rápidos, e aplicando em toda extensão da unha. Esse top coat da Kiko, ele faz o esmalte durar mais, deixa um brilho incrível, porque ele dá o aspecto de unhas de gel. Eu gosto muito desse produto. E agora a gente vai limpar, porque as unhas estão todas sujas aqui no cantinho, como vocês podem ver, e a gente vai limpar usando o cotonete e a acetona. Como que eu faço? Na verdade, eu falei que ia jogar aquele papel, mas vou precisar dele ainda, para tirar o excesso da acetona. Vou utilizar aqui esse vidrinho de acetona. Eu coloco o palitinho dentro do recipiente, para ele ficar molhado. Venho, pego um pedacinho de algodão, e muito cuidado para não encostar o algodão no esmalte, porque o esmalte está molhado, se encostar ele vai grudar, e aí tem que tirar e começar tudo de novo. Com o palito já molhado, eu vou puxando, assim, fazendo esse movimento aqui com o algodão. E aí eu já aperto ele aqui, coloco de novo dentro do vidro de acetona, retiro o excesso da acetona no papel, e agora eu já vou começar a limpar a minha azul. Um apoio de mão é sempre importante, apoie a mão em algum lugar assim. E, ó, eu vou fazendo movimentos circulares, fazendo uma roda, assim, ó. Vou rodando o palitinho e tirando toda a sujeira que está na unha. Muito cuidado para não fazer isso que eu fiz agora. Olha, com a força aqui do dedo, a acetona pode ir em cima do seu esmalte, estragar tudo, tem que começar tudo de novo. Eu já passei por isso várias vezes, mas agora eu já estou bem melhor. Então, ó, tirando o esmalte, fazendo movimentos circulares. Aqui por dentro da unha também fica esmalte em excesso. E essa unha aqui já está limpinha. Sempre olhe, principalmente quando estiver pintando com esmalte vermelho ou escuro, se aqui atrás do dedo está sujo, geralmente fica sujo. Então, sempre olhe esse aqui, não tá, beleza. Vou partir para a próxima unha. Tem que pressionar um pouquinho o palitinho contra o dedo, para você conseguir tirar bem. Esse algodão aqui já era. Quando a gente também está tirando esmalte escuro, limpando esmalte vermelho ou escuro, o algodão não é legal aproveitar muito tempo. Sempre em duas unhas no máximo, porque senão vai ficar manchando. Então, meninas, ficou desse jeito. Não desistam, no começo não é fácil, mas depois você vai pegando habilidade para fazer suas unhas. Ficou assim, ó. E já ficou ótimo. Cutícula tiradinha, o esmalte todo tirado, também o excesso. Você também, depois de limpar todo o excesso de esmalte, você pode aplicar um óleo secante ou um spray secante para esmalte. Eu gosto muito desses dois produtos também. E é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar em gostei aqui embaixo. Não se esqueçam de se inscrever no canal aqui embaixo também. Se você tiver alguma dúvida, sugestão, informação, pode deixar aqui embaixo. Um beijo para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!